É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu! Bora ali, bora lá! Bora ali, bora lá! Bora ali no beco pra você vir me mamar! Bora ali no beco pra você vir me mamar! Bora ali no beco pra você vir me mamar! É mudar subindo, é mudar descendo! O dia de amanhã, nós não pode prever! Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer! Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer! Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer! Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer! Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu! Música Bora ali, bora lá! Bora ali, bora lá! Bora ali no beco pra você vir me mamar Quer mudar subindo, quer mudar descendo Quer mudar descendo, quer mudar descendo O dia de amanhã, nós não pode prever Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer Me dá, me dá, me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer Me dá, me dá, me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca hoje que amanhã eu posso morrer Ele speak